Música Boa noite amigos de todo o Brasil, Santa Maria, Nossa Senhora de Fátima, estamos prontos aqui para rezar para a Senhora e a Mãe de Jesus aguarda as nossas orações que brotam do fundo do coração. Em um minuto nós vamos começar ao vivo aqui na Rede Vida, o Santo Terço é ao vivo, pedindo pelos nossos trabalhos, pelas nossas famílias, por saúde, enfim, por cada intenção. Eu vou só dar o recado inicial e a gente começa em um minuto rezando ao vivo a nossa Mãe. Gente, é com uma grande alegria que hoje é a primeira vez que eu apresento para você, olha só que novidade sensacional. Este é o Terço Eletrônico, que é a oportunidade para você rezar o Santo Terço todos os dias. E cada Terço Eletrônico, ele está acompanhado então de uma imagem de Nossa Senhora. Este é o Terço Eletrônico de Nossa Senhora de Fátima. E você reza com ele? Deixa eu ligar ele aqui. Olha só, como esse microfone consegue... E você pode pausar a hora que quiser e quando você vai rezando, a cada conta vai se acendendo uma luz também de cada continha. Então, para você não se perder, você vai rezar com o Terço Eletrônico pedindo a Nossa Senhora de Fátima com esse lindo Terço. Olha que Terço maravilhoso de Nossa Senhora de Fátima. É um Terço feito com pedras de jade brancas, pedras lindas. E aqui você tem um relicário folhado a ouro com Nossa Senhora de Fátima. Dentro desse relicário, você vai abrir e colocar a sua intenção pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Realmente muito lindo esse Terço. Agora, o segundo conjunto, deixa eu apresentar para você, é este Terço Eletrônico de Nossa Senhora Aparecida, da Padroeira do Brasil. Esse Terço Eletrônico, como o primeiro, também reza o Santo Terço e lembrando, a cada continha que você reza, ele vai se acendendo, iluminando. E este kit está acompanhado também desse lindo Terço de Nossa Senhora Aparecida, um Terço também folhado a ouro, de pedras de lápis lazuli. São pedras que simbolizam a realeza e Nossa Senhora é a Rainha do Brasil. Você, neste relicário, então, folhado a ouro, vai colocar também a sua intenção e vai pedir que a Padroeira do Brasil interceda por você. Realmente muito lindo. E este outro Terço Eletrônico, para você, que é devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vai rezar com este Terço aqui. Olha que lindo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vem ao encontro dos seus filhos, carregando o menino Jesus. E esse kit está acompanhado desse lindo Terço de pedras de quartzo rosas. Com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também o relicário da nossa mãe. Aqui você vai, então, abrir também, colocar sua intenção e você vai sempre pedir que Nossa Senhora lhe socorra nos momentos da sua vida. Um Terço maravilhoso. E para você rezar para o Sagrado Coração de Jesus, este é o Terço do Coração de Amor que nos acolhe, do Sagrado Coração de Jesus. E você vai, então, receber também, quando você adquirir, a gente pede que você adquira o conjunto com este Terço maravilhoso, que é feito com pedras de jade vermelhas e o relicário do Sagrado Coração de Jesus. Também você abre aqui, é realmente muito lindo. Quando você adquire, então, você vai rezar com o seu Terço em mãos. Ao adquirir dois Terços, você vai levar de presente o kit de Nossa Senhora das Graças, novembro ao mês dela. Olha só, a imagem de Nossa Senhora das Graças, muito linda, uma imagem resina importada. E também você vai levar esse Terço de Murano com, olha só, um Terço de Murano com as cores azuis, cores de Nossa Senhora, e mais esse Escapulário de Nossa Senhora das Graças. Um Escapulário lindo com o Sagrado Coração de Jesus. Realmente maravilhoso, olha só que bonito. E quando a pessoa adquire os quatro, o conjunto, vai levar o kit de Nossa Senhora das Graças, vai levar também este lindo Terço, que é o Terço do Ano Mariano. Olha só, pedras azuis e pedras brancas, lembrando Nossa Mãe, Fátima e Aparecida, um Terço lindo. E mais o Terçário de Nossa Senhora, para colocar a sua água benta e rezar com fé. 0800-111-4444, pode ligar agora, tudo em até 12 vezes no cartão, com frete grátis para todo o Brasil, e adquira o seu conjunto já rezando com fé. Seis horas, os sinos apontam, Nossa Mãe espera nossas orações. Mãe de Fátima, nós te pedimos por cada um de nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje meditamos os mistérios dolorosos. Primeiro mistério, nós contemplamos a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Nós rezamos pelas intenções do Santo Padre e o Papa neste primeiro mistério. Quem contempla conosco é o João Dantas, de Brasília, Distrito Federal. A Bruna está me informando, não conseguiu o contato? Então nós vamos começar aqui, estamos ao vivo, seis e cinco. Se der tempo, o João reza com a gente. Brasil, ofereçamos rosas de amor à Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nós estamos ouvindo Kyrie eleison, que significa Senhor tem de piedade. Por isso, nesse segundo mistério, nós vamos pedir piedade pelas almas que padecem no purgatório. Agora nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, rezando pelos que já partiram e estão no purgatório. Quem reza com a gente é a Maria das Graças, que está em Diamantina. Alô Maria, boa noite meu anjo. Boa noite Lúcio, seja bem-vinda a minha casa para rezar comigo. Obrigado. E você bem-vinda aqui no nosso programa ao vivo, meu anjo. Obrigada. E você reza por quem esse mistério? Sim, pedindo a Nossa Senhora proteção para os meus filhos, Rogéria, Hunter, Reza e Líbia. Pelo meu marido, Zezinho, juntamente comigo. Pelo meus netos, Lucas, Ana Luís e Sara. Pelo genro, Silvio, Wanderson e Alessandro. Muito bem. E também pelo Alessandro, pedindo a graça de emprego. De emprego. E também pelo nosso arcebispo, Dona Arsígio Zé M. Fioli e por todos vocês da Rede Vida. Obrigado, meu anjo. Todo mundo agradecendo aqui no estúdio e nós retribuímos também. Vamos rezar juntos? Sim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em detação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, que os anjos continuem intercedendo por você e obrigado por rezarmos ao vivo, Maria das Graças, que nome lindo. Agora vamos rezar por uma intenção também, que está na urna, por todas, mas nós vamos partilhar. Essa é da Denise Santos, de São Felipe, na Bahia, que reza pela família Santos de Souza. Deus abençoe e proteja esses familiares. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos agora, neste mistério, a coroação de espinhos em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem reza com a gente é a Janaína, de Brasília, Distrito Federal. Alô Janaína, boa noite! Boa noite, Lúcio! Seja bem-vinda, tudo bem, Janaína? Bem-vindo, bem-vinda ao meu lar. Obrigado, é uma honra para mim entrar na sua casa e agora rezando pelas suas intenções é melhor ainda. Quais são elas, Janaína? Bom, eu peço por todos os meus familiares, peço pela saúde do meu esposo, que Nossa Senhora abra as portas de um emprego para mim. Amém! Peço por todos os desempregados também e por todos vocês aí da Rede Vida. Obrigado e amanhã é dia de todos os santos. Nós pedimos que os santos venham em nosso socorro também, junto com os santos anjos. Juntos clamemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado de coração, meu anjo, por rezar conosco. E mais uma intenção agora compartilhada ao vivo, da Márcia Mello de Campos, de Rondonópolis, Mato Grosso, que reza pela saúde da Milza, de Cuiabá. Deus abençoe. Quarto mistério doloroso, Jesus carrega a cruz em direção ao Calvário. Vamos agora rezar neste mistério, deixa eu ver quem é que está na linha para rezar comigo. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Tem alguém no telefone? Tem? Deixa eu ver, vamos ver pelo nome. É Maria Eurides, é isso? Maria, está me ouvindo, meu anjo? Tudo bem. Então tá bom, Maria, bem-vinda. Você vai rezar agora por quem, meu anjo? É, né? Para quem você vai rezar, Maria? Eu quero rezar por uma cirurgia que eu fiz do coração, sabe? Sei. Quero rezar por todos os meus filhos e filhas, minhas netas, netas, toda a minha família. Ótimo. Quero pedir também a graça do emprego para o meu filho que está desempregado. Sei. E você vai então colocar agora e... Você quer falar o nome do seu filho ou não? Posso? Você quer falar o nome do seu filho? É, Valmir. Ok. Então vamos rezar por ele. É, Valmir Alves Ferreira. Vamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, nos perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadoras, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadoras, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadoras, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadoras, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, ó Virgem Fiel Muito obrigado por ao vivo, então, partilhar com a gente Maria, e agora nós contemplamos o quinto mistério doloroso A crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus na cruz por cada um de nós E nós vamos rezar esse mistério com a Camila Porto, que está em Aparecida de Goiânia Alô Camila, boa noite Boa noite Seja bem-vinda, tudo bem Camila? Tudo bem, bem-vinda à minha casa Obrigado, é uma honra para mim entrar no seu lar Camila, vamos rezar com todo o Brasil juntos Quais são as suas intenções, minha amiga? É, pela minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos Sei Minha filha adora Certo Fabiano, minha sogra é Sia Aham Herondina Sim Todo o pessoal lá da Bahia, que eu sou da Bahia, sabe? Ah, você é da Bahia Maravilha E também pela dona Delfina, que ela está internada na UTI Pela saúde dela, pela tisaura Vamos rezar, vamos pedir com fé Tá bem, meu anjo, vamos começar então? Vamos Juntos clamemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, amém Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós A doce voz de uma criança encantando esse mistério, parabéns E que Nossa Senhora abençoe essa família Agora, nessa Salve Rainha, cada um coloca sua intenção em particular E eu coloco também em agradecimento a vida do meu irmão, um grande amigo Um irmão para mim, o Ricardo, que hoje também está aqui acompanhando o Terço Ao vivo e rezando Cada um agora apresente a Nossa Senhora o que deseja Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha Pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Pratamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Dos apóstolos São Pedro e São Paulo e todos os anjos Desça sobre você e sua família a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Gente, hoje, à meia-noite Da meia-noite, às duas da manhã Eu vou estar apresentando o Conta Comigo Vou estar apresentando a adoração eucarística ao Santíssimo Sacramento Eu te convido Vamos juntos nos encontrarmos com o Senhor Jesus Hoje, a partir da meia-noite Então nós vamos rezar à meia-noite Pedindo as bênçãos do Santíssimo Sacramento E agora eu vou dar o recado final do programa Gente, é um sucesso Deixa eu apresentar para você este lindo terço de São Bento Essa coleção realmente tem encantado o Brasil Esse primeiro terço é um terço dedicado ao nosso Pai São Bento Que traz uma pedra, uma conta folhada ouro, uma vermelha e uma azul E assim ele é feito todo, trazendo então de um lado São Bento e do outro a Cruz de São Bento E aqui dentro você vai colocar a sua intenção e pedir a intercessão de São Bento Junto a esse lindo terço, você leva de presente, olha que maravilhoso Esse medalhão de São Bento, onde você tem de um lado o rosto de São Bento, olha que lindo E do outro lado a Cruz de São Bento, é realmente linda essa cruz aqui E você vai rezar também pedindo ao Cordeiro de Deus, o Agnos Day Que tira, lava os pecados do mundo com esse terço aqui Um terço maravilhoso, feito de cristais vermelhos e brancos E com um relicário, nesse relicário quando você abrir, olha que lindo Você encontra uma gota de uma das velas da Igreja do Santo Sepulcro O Cordeiro de Deus lava os pecados do mundo E por esse motivo, quando você adquire esse terço, você vai levar de presente também O medalhão do Agnos Day, com o Cordeiro de Deus de um lado E do outro lado também, uma gota de uma vela benta lá de Jerusalém Agora, para rezar pelas causas urgentes, nós recorremos a Santo Expedito E esse terço é dedicado a ele Um terço feito com pedras de olhos de tigre E Santo Expedito é aquele santo que você conhece por carregar a cruz com a palavra Ode Aqui você também tem a cruz, vai abrir e pode colocar aqui dentro a sua intenção E rezar pedindo pela graça que você precisa Junto a esse lindo terço, você vai levar de presente a cruz de Santo Expedito Da mesma forma, você vai abrir, colocar aqui dentro a sua intenção E ela também tem a palavra Ode Agora, para rezar pelas causas impossíveis, e para Deus nada é impossível Nós rezamos com o terço de Santa Rita Um terço feito com pedras de quartzo rosas Com Santa Rita de um lado, e no verso as rosas cultivadas lá em Cássia, na Itália Nesse mosteiro que você está vendo E essa mesma rosa está presente nesse medalhão que você ganha Quando adquire o terço de Santa Rita Medalhão com Santa Rita, e aqui as rosas lá de Cássia Ao adquirir então um terço, você leva de presente o medalhão do seu terço Ao adquirir dois terços, você leva um presente lindo Que é o terçário de São Bento, olha que lindo Com a cruz de São Bento, com o relicário, e aqui dentro você pode colocar a sua intenção Fechar e pedir a intercessão de São Bento E quando você adquire três terços, você leva, além do medalhão e do relicário Você leva a coleção completa, leva quatro terços e também o terçário de São Bento 0800 300 5555, pode ligar agora Tudo em até 12 vezes no cartão, com frete grátis para todo o Brasil Obrigado de coração por rezarmos juntos nessa tarde maravilhosa Que Deus abençoe sua noite Fique agora com o JCTV E nos encontramos à meia-noite na Adoração ao Santíssimo Tchau pessoal, boa noite e salve Maria! Tchau pessoal, boa noite e salve Maria!